É, eu tenho mais uma notícia aqui, em Porto Velho, um advogado que aplicou um golpe de 30 milhões, 30 milhões, esse é inteligente demais, esse homem merece um Oscar, 30 milhões, ué, esse homem, ladrão no Brasil desse aí, são heróis, vai ganhar uma estátua na prata, 30 milhões, foi preso no Paraná. Wender Cássio, vamos ver. Obrigado, John, é pra OAB rasgar a carteira desse cara. Rasgar. Esse cara não é pra ser advogado, ele tá queimando a classe, e não vai queimar. Nós temos os melhores advogados do Brasil, do mundo, e nós não vamos deixar um vagabundo desse, que isso é um vagabundo, isso é um pilantra, queimar o nome da OAB. Mas era pra vocês rasgarem a carteirinha dele, vai ser advogado, mas não, viu? Você não merece, não. Acabou. É igual o policial quando erra. Matou um. Matou o quê? Não, tava no bar, no restaurante, numa boate. Você não é pra ser policial, não, viu? Você não merece ter uma pistola, você não merece, não, não. É assim, médico. O médico tá abusando da paciente. CRM. Rasga a carteirinha. Agora, quer que eu te diga mais uma? Estelionato no Brasil. Vai aí você jovem, agora, joga no Google. Pena para estelionatário no Brasil. Quantos anos de prisão são? Independente do valor, tá? Vai aí. Procura aí no Google. Vai, Anan. Tá com o Google aí? Abre o Google. Deixa de maldade. Abre aí. Pena. E prisão para estelionatário. Espera que vale a pena. Fique aí. Vale a pena. Ele roubou 30 milhões. Quanto? Como é, filha? 2G é? É, né? Piscado. É. É, é, é. Vai sair. Vai sair. Olha, olha a pizza. Olha, veja lá. 30 milhões. Ele enganou o povo lá. 30 milhões. Suba na casa. É. Suba na torre ali. Bota um bom brilho. É, bota um bom brilho aí na antena para ver se, né? Se pega. Alguém tem outro telefone que preste aí? Ou um internet? Que preste aí? E ela tem Wi-Fi. É. E ela está usando Wi-Fi da empresa. Eu falei agora o Wi-Fi. Da empresa. Sim. Quanto é? Eu estou sem óculos, percebeu? Leia. Varia de 1 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Ah, que peso. Olha, o cara rouba 30 milhões de 1 a 5 anos, se for condenado, e pagamento de multa. Ah, traumatizou o bichinho. Traumatizou. 30 milhões. Vamos lá que ele devolva 15. O resto já está guardado. A mulher já está com os meninos na faculdade em Belo Horizonte. Eu, Belo. Lá em Londres. Agora eu te digo uma coisa, viu, advogado? Pilantra. Tu te liga quando tu sair. Porque quem tu enganou nessa quantidade toda, tem um doido. Estava aqui junto a vida toda? A vida toda o cara juntou e disse, não, toma. Aí tu. Ei, se tu encontrar esse doido. Eu não quero nem ver. Eu não vou comentar, não, porque eu não gosto de violência. Vamos ao vivo a Belo Horizonte. Por favor. Ao vivo. Igual para você aqui. Belo Horizonte. Olha, Patrícia, está cada dia mais bonita, Patrícia, não é? Como é que eu vou ler de costas? Você não manda. Espera eu ler. Espera eu ler e você chama. Quando eu disser, Patrícia, aí você vira. Entendeu? Entendeu?